E aí, beleza? Pra você que não me conhece, meu nome é Alessandro, mais conhecido como Negão. Pra você que já me conhece, rapaz, vamos falar de Menino Ney. Hoje eu estava conversando com o Kaique e ele falou assim pra mim, pai, o que o senhor acha dessa história do Neymar? Ela falou, nem normal, né, Kaique? Quando você tem muito dinheiro, pouco tempo pra fazer as coisas, a probabilidade de você fazer merda é muito grande, tá ligado? Aí o Kaique falou, como é que você falou que o Kaique já tá grande, né? É, eu falei, pô, rapaz, ele tá andando na mente, eu acho que ele já deve ter uma... O Kaique fala que ele age que nem uma criança. Eu falei, meu amigo, ele é bilionário. E se você é bilionário e não puder agir que nem uma criança, então tem alguma coisa errada no mundo, tá ligado? Os milionários que querem agir que nem criança, imagina os bilionários, que já não tem... que tá, tipo, cagando pro planeta, tá ligado? Mas, ó, pra quem não tá ligado, vamos mostrar aqui pra vocês aqui o que que aconteceu com o nosso Menino Ney. E depois eu vou mostrar pra vocês o comentário que eu achei mais pertinente sobre esse assunto aqui, ó. Aqui, matéria do nosso querido Metrópolis, tá ligado? Matéria do nosso querido Metrópolis. Quem é... opa, vou ter que aceitar. Quem é Fernanda Campos, influenciadora apontada como a Fer de Neymar, tá ligado? Cadê aqui? Tem, eles têm um novo... ah, tem a Fire, a Fer. Não, não é Fire, caralho. Você tá inventando palavra em inglês, mano. A Fire, tá ligado? A Fer é tipo um circuito. É um circuitico, tá ligado? É só um... Uma paquera. É um circuitico, tá ligado? É uma paquera, um circuitico que ele tá tendo. Uma picante. É. A influenciadora teria ficado com o Neymar Júnior, que namora e espera um filho... Peraí. O Neymar tá esperando um filho? Não, o Neymar está esperando um filho? Ele namora com a Bruna, acho que é a Biancardi, que está grávida. Vou ler de novo. A influenciadora teria ficado com o Neymar Júnior, vírgula, que namora e espera um filho de Bruna Biancardi. Ah, tá. Então quer dizer que a Bruna Biancardi enrabou o Neymar e fez um filho nele. Porque o português tá dizendo isso aqui, tá ligado? Na véspera do dia dos namorados. Deveria ser o contrário, essa frase aqui tá errada. O nome de Neymar Júnior ganhou... Essa daqui é a moça. É. É comum. É um rosto comum. Dizem que ela parece a ex-namorada dele, a Bruna Marquezine. Nossa, essa daí também tá capa da gaita também, hein? Não, bem legal. Cê é louco, tem mais massa corporal no Jamal do que nela, mano. A bichinha tá... O nome de Neymar Júnior ganhou as redes sociais após a colunista do Metrópolis, Fábio Oliveira, publicar neste domingo... Tinha que ser, né? É Léo Dias. É Fábio Oliveira. É o Metrópolis. É a semente do mal, plantada em 2018. Tá ligado? O Metrópolis. Começou com o Bolsonaro. Publicar nesse domingo, dia 18, 6, uma possível traição do jogador de futebol. Ou seja, eles nem sabem e jogam no bom estilo Léo Dias, tá ligado? Atualmente, ele está em um relacionamento com a modelo Bruna Biancardi, que está grávida. Viu como a primeira frase tava errada? Agora sim, ó. Não importa a frase. Importa que ele traiu ela e ela tá grávida. Então, mas na primeira frase diz que ela enrabou o Neymar e fez um filho nele. A suposta amante do crack é a influenciadora digital Fernanda Campos. O amante do crack parece que usa crack. Pior que é, né? A mineira de Carmo de Rio Claro, Minas Gerais, mora em São Paulo e usa as redes sociais como principal ferramenta de tratar todo mundo, né, mano? No Instagram, rede do qual ela acumula 472 mil seguidores, Fernanda promove o curso Método e Mente Milionária. Tá aí! Aí, é isso! É isso aí, ó. E agora eu quero comprar o curso dela. Eu também. Tá ligado? Primeiro papo, primeiro tópico. Namorar um famoso. Tá ligado? Segundo tópico, expor. Tá ligado? Ah, não sei se a minha esposa também, né? Quem expôs foi a Flávia. Ela fala do poder, da lei da atração, e eu acredito nisso também, então o curso é bom. E ensina como usar a força da mente para atrair o que quiser. Eu só acredito se eu falar assim, ó. Levante esse copo, tá ligado? Com a mente. Jim Gray. Tá ligado? Se não, eu não acredito. Aí continua. Tá aqui a moça. Aqui ela aqui. Aqui um mano, que eu não sei quem é. E aqui ela de novo. Por que o Metrópolis faz isso, né? Mete um bagulho do nada, tá ligado? No meio das fotos. Aí você fica, como é que é esse mano? O Neymar pegou esse mano? Também, tá ligado? Aí pá, pá, pá. E aí agora, está as redes sociais. E a Cleide, que nem conhece a história. Nada. Nem conhece nada. E já está julgando o Neymar. Não, porque a gente, mano, é foda, né? E aqui estão os supostos prints. Tá ligado? E se é o sósia do Neymar, que tá metendo a rola em geral? E esse pinal da puta faz muito sucesso. E ele faz o maior sucesso, o sósia do Neymar. Sabia dessa? É, mano. O sósia do Neymar. Ele mete a piroca em geral aí. Estavam até perguntando pra aquela loira advogada. Já viu essa loira advogada que responde os bagulhos lá e tal? Aí perguntaram assim. Transei com o sósia do Neymar. Se eu engravidar, posso pedir pensão ao Neymar? É uma boa pergunta, entendeu? E aí continua aqui, mostrando os prints e tal. E tal e coisa e coisa e tal. Aqui, ó. Entenda a polêmica. Os rumores de envolvimento entre Neymar e Fernanda Campos se intensificaram após a influenciadora compartilhar com a colunista Fábio Oliveira, que é a versão feminina do Léo Dias, prints de uma suposta conversa com o jogador. Ela afirmou para a jornalista que as mensagens teriam começado em novembro de 2022, antes da Copa, no Catar. E que o jogador teria dito que o relacionamento com Bruna Biancardi estava oscilando. Ai, meu Deus do céu. O que você acha disso, neguinha? Vamos lá. Você que é a mulher do recinto. Eu acho errado. A minha cara está concordando com o que ele fez? Eu acho errado. A menina está grávida. E por que ele está namorando com ela, então, já que ele quer estar traindo ela? O colunista do próprio Metrópole, com informações de amigos do casal, postou que eles têm um acordo... Ninguém está ouvindo o que você está falando. Postaram que eles têm um acordo. Depois você reproduz o que você falou. Postaram que eles têm um acordo e que o Neymar pode dar uma rangada fora do relacionamento. O Kaique diz aqui que um outro colunista disse que amigos do Neymar disseram que eles têm um namoro aberto, que é um acordo que eles têm com eles. Que nem o da Débora Seco? Diz o Kaique que é um bom acordo. Diz o Kaique que é um bom acordo. Deixa eu ler o acordo. Deve ser maravilhoso, né? Você está grávida do cara e, de repente, explodiu um monte de... Supostamente, supostamente. Tá ligado? Segundo o colunista Erlan Bastos, o Neymar e a Bruna Biancardi estabeleceram um acordo na relação em que o atleta poderia ficar com outras mulheres. Mas... Mas peraí que o acordo é bem detalhado, deixando a situação propícia para os dois. Ou seja, se ela quiser dar um fincão, tá liberado isso também. Mas e se nesse fincão vier um boneco? O Neymar vai ter que assumir o boneco? Obrigado. Ahn. Vamos chamar de acordo relatado pelo colunista de acordo traição. Nesse acordo, o atleta teria que ser discreto com a relação e suas amantes e não poderia ficar com garotas de programa. Por quê? Se elas são profissionais. Se você pode escolher um pedreiro profissional, por que você vai chamar um cara que só assistiu vídeos na internet? Tá ligado? Ah, qual a sua experiência em construir prédios? Ah, eu sigo o canal... O canal do seu Jorge. É, eu sigo o canal do Leandro Torneiro. Tá ligado? Do Letra J. É a minha experiência em construir prédios. Tá ligado? E temos um detalhe importante. Neymar está proibido de beijar na boca dessas mulheres e deve sempre usar preservativo. E como vai provar? Como vai provar que ele está seguindo essas regras? Cleide? Ah, eu não quero falar sobre isso, não. Você que está com madeixas diferentes hoje... Você aceitaria se o pai fosse bilionário? Se o pai fosse bilionário. Boa pergunta. Se o pai fosse bilionário. Não, o foda é que se eu fosse bilionário, a Cleide também seria. Tipo, isso é que ferra o nosso relacionamento. Isso é o que quebra nossas pernas. Ai, gente, eu não consigo entender relacionamento assim. Por que então ficar namorando? Por que que assumir em público? Mas é a moda do momento, né? Casamento aberto. É que antigamente... Todo mundo tem um casamento aberto e todo mundo gosta de homem e de mulher. Ah, mas você gosta de homem e de mulher? Mas você está casado com homem ou com a mulher? Não, é com homem. Mas eu também gosto de mulher. É que nunca deu certo. Entendeu? Eu acho ruim, é ruim. Bagunça a cabeça da criança. Já vai nascer num relacionamento meio bagunçado. Já é esposo, né? Eu acho que só de nascer num ambiente bilionário de sua cabeça, já nasce bagunçado. Já nasce bagunçado. Aí saber que a sua mãe está com seu pai, mas ao mesmo tempo ela pode estar com outras pessoas. Mas não pode beijar na boca. Não pode. Não pode beijar na boca. Beijar na boca jamais. Beijar na boca acabou o casamento na hora, entendeu? Não, então, mas a questão do beijar na boca é no caso dele sair com profissionais. Ou ela sair com profissionais. Mas o Kaique falou que essa possibilidade está fora do contrato. De beijar na boca? De ficar com mulheres profissionais. Ah, pode crer. Então, é isso que é louco. Ele não pode ficar com profissionais. É que nem é o caso lá da filha do Gilberto Gil. Esqueci o nome dela. que falou que enquanto ela estava casada, durante esses 20 anos de casada, ela teve três namorados. Os namorados se apaixonou. Entendeu? Então, eu podia ter me apaixonado três vezes durante o nosso casamento. São 20 anos. Que pena que eu valho por todos os homens do mundo. Eu só não iria beijar na boca. Estaria no contrário. Por essa você não esperava, né, neguinho? Caralho. Na lata, assim, ó. Dá nem tempo de pensar, mano. É de shot, mano. É de shot. Não dá nem tempo de pensar. Bate palma. Bate palma assim, ó. Tá ligado? Não dá nem tempo de pensar. Tá ligado? Ó, o Flávio Garagi, pra mim, fez o melhor comentário sobre esse assunto. O vídeo do... Ah... Ele não era nem esse, tá ligado? Deixa eu ver aqui, ó. Teve um outro... É por isso que ele não entrega a porra dos carros em dia. Tá ligado? Porque ele tuita 200... Aqui, ó. É esse tweet aqui, ó. Tá ligado? Senhor... Ô, seu Fábio, posso ir buscar meu carro aí com o senhor? Não, não. Tem mais três na frente. Aí tava ele aqui, ó. Nossa, chato pra caralho. Eu tuitando ele... Não, mas o Fábio, pra mim, fez o comentário mais inteligente dessa história. Sabe esse assédio que o Neymar sofre toda hora por conta de sua vida particular? Imagina se fosse a Marta e a PF na porta prender quem falou um A da vida pessoal dela por machismo. Isso é muito verdade. Porque a Marta hoje é considerada tipo o Neymar, só que obviamente com... Sem, sei lá, 1% da grana dele. A Marta... A Marta do futebol. Mas assim... A Marta é o Pelé do futebol. Não, eu sei. Mas tô falando não em relação financeira. Tá ligado? Mas vamos... É, não. Futebol. Por futebol. É mais que o Neymar aí. Por futebol. Bom, vamos supor... Vamos supor que o pessoal começasse a pesar na vida particular da Marta que nem pesam na do Neymar. Porque é óbvio que a Marta deve fazer alguma coisa. Sei lá. Você acha que ela não joga uma garrafa de vidro no lixo normal? Ao invés de jogar no da reciclagem? Isso tem gente nisso. Malandro! Se alguém pegasse o Neymar fazendo isso... Olha lá. O Neymar quer acabar com o mundo. Só podia ser esse bolsonarista safado. Eu vi um cara que postou assim, Neymar, conservador, família, cristão, bolsonarista, traindo a mulher com o seu cara. Neymar conservador. Desde quando o Neymar é conservador? Ele anda com a Anitta. O Neymar anda com a Anitta. Aí forçou, hein? O comentário do Fibre é foda, mano. Porque faz você refletir. Você fala assim, cara, é pior que a verdade se fosse com a Marta. Tá ligado? Você vai falar um... Mano, hoje os caras estão querendo brecar quem fala mal do futebol feminino. E não é um bagulho só na zoeira. É tipo assim, você tem um lance horrível ou uma narração horrível, você não pode falar, ô mano, que narração merda. E o Galvão Bueno a vida inteira ouviu merda. Teve uma época que era o Calabouca Galvão, era o bagulho que mais se escrevia na internet. Tá ligado? E ele aguentou de boa. Tá aí, firme e forte até hoje. Com podcast. Com podcast. Não esquece ainda. Não esquece de curtir e compartilhar esse vídeo. Se inscreve no canal se você não é inscrito. É nóis.